Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltando então para falar mais um pouco sobre processo civil, nós vamos falar hoje, gente, sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente, né? Instituto que tem esse nome cumprido e que se refere ao vídeo da semana passada. Semana passada a gente falou sobre a tutela antecipada antecedente e agora nós vamos falar sobre um algo que pode acontecer em razão dessa tutela antecipada antecedente que foi solicitada pela parte e concedida pelo juiz, né? Nós vamos falar da estabilização dos efeitos desta tutela antecipada. Então, esse instituto é novo, novo CPC, trazendo um instituto diferente aí, a gente não conhecia nada muito próximo disso, né? E ele vem regulamentado pelo artigo 304 do CPC vigente. Então, eu vou tentar resumir esse instituto, tá bom? Para ficar claro e mais objetivo aqui. Bom, gente, então a lei nos coloca mais ou menos assim. Se o autor pleiteou, por exemplo, uma tutela antecipada antecedente, né? E o juiz concedeu aquela tutela antecipada antecedente pleiteada pelo autor, se o réu não se valer do recurso cabível, questionando essa decisão que concedeu a tutela antecipada, de modo ali antecedente que foi concedida, né? Se o réu não interpor o recurso cabível para esse questionamento, e o recurso aqui é o agravo de instrumento nessa ocasião, aquela decisão antecipatória concedida continuaria produzindo seus efeitos e o processo seria extinto nesse contexto. Então, vamos pensar, alguém propõe uma ação para pleitear o medicamento, porque o município não fornece, uma ação envolvendo a fazenda pública do estado, né? Pedindo uma medicação. O juiz autoriza a concessão da medicação ali, então defere a tutela antecipada antecedente solicitada por esse autor. E aí diz a lei que se o réu não recorrer, se ele não interpuser o agravo de instrumento, o processo vai ser extinto e essa decisão vai continuar produzindo efeitos jurídicos, pessoal. Ela vai se estabilizar. Aí nós temos a tal da estabilização dessa tutela antecipada que foi concedida, tá? Aí a lei determina que as partes vão ser intimadas dessa decisão de extinção desse processo e a partir dessa intimação vai abrir um prazo de dois anos para autor ou réu, enfim, o interessado, manejar uma ação específica, uma ação autônoma que vai tramitar em primeiro grau, inclusive perante o mesmo juízo que concedeu a tutela antecipada que se estabilizou. Aqui nós temos uma regra de distribuição por dependência, uma regra de prevenção do juízo, então encaminharemos essa nova ação, elaborando inicial, enfim, para o juízo que julgou a tutela antecipada, que concedeu essa tutela antecipada, portanto essa ação vai tramitar em primeiro grau, com o objetivo de rever, questionar, enfim, aquela tutela que se estabilizou. Então a parte interessada pode ser a autora ou réu, ela poderá promover essa ação nesse prazo de dois anos para questionar aquela tutela que se estabilizou, ok? E aí a lei estabelece, gente, que se passar o prazo de dois anos e não haver a propositura dessa ação, não há mais possibilidade de mudança dessa decisão. Então aquela decisão que foi concedida no comecinho do processo, que se estabilizou pelo fato do réu não ter recorrido, ela vai continuar produzindo efeito. Passou o prazo de dois anos, não existe a possibilidade mais nos termos da lei daquilo ser revisto. Importante a gente pontuar que não há coisa julgada nesse contexto, né? Então, regrinha geral, não há coisa julgada sob tutela provisória. O que nós temos aí não é a coisa julgada, não se forma a coisa julgada sob essa decisão. Na realidade, o que nós temos aqui é a tal da estabilização da tutela antecipada antecedente. Estabiliza-se o efeito daquela decisão no tempo, né? Aquilo vai se cristalizar, há uma estabilização dos efeitos dessa decisão, mas isso não é coisa julgada nos termos da nossa legislação. O próprio 304 coloca essa ideia de modo bem expresso ali em seu parágrafo sexto, lá no último parágrafo do artigo 304. Tudo bem, gente? Só para a gente poder finalizar, se a parte, autor ou réu, manejar essa ação própria, aí a parte provoca a atuação do juiz com relação ao mérito da causa, né? Porque eu falei aqui que não há coisa julgada sob decisão provisória. Só que se você tem uma tutela estabilizada, então você teve uma pretensão atendida, você como autor, réu não recorreu, extinção da ação e a tutela se estabiliza. Existe a possibilidade do manejo da ação que eu me referi aqui. Essa ação vem prevista ali nos parágrafos, em vários parágrafos do artigo 304. Se a parte propõe essa ação, ela provoca o exame do juiz quanto ao mérito. Aquela decisão proferida nessa ação pelo órgão judicial será uma decisão de mérito que terá o condão, consequentemente, de fazer coisa julgada material. É claro que a gente já vai ter uma decisão de mérito ali nessa ação quando ela tramitar regularmente, quando o pedido formulado ali tiver a condição de ser analisado, porque qualquer ação que a gente propõe pode acontecer um problema no meio do caminho e pode haver uma extinção sem análise do mérito, né, gente? Mas se tudo correr bem, né, essa ação vai tramitar e ela vai culminar, né, ela vai resultar numa análise de mérito envolvendo aquilo que a parte pleiteou. Decisão de mérito faz coisa julgada material. Então, essa decisão prolatada nesta ação própria tem o condão de fazer coisa julgada material. Mas se a ação não for proposta, passou aquele prazozinho de dois anos, a decisão provisória, entre aspas, nesse caso, vai continuar produzindo seus efeitos e não haverá possibilidade de modificação dela, não é coisa julgada, mas não dá pra modificar, é a tal da estabilização, uma vez que o prazo passou, a parte não manejou a ação, se cristaliza aí a decisão, os efeitos dessa decisão no tempo, gente. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, não é muito fácil falar rapidamente assim sobre esse instituto, é um instituto novo, diferente, mas é um instituto bastante interessante. Acabei não falando na ocasião, vou apontar só pra ficar mais completa a informação, a lei, gente, lá no caput do 304, ela fala que o réu precisaria recorrer, interpor o agravo de instrumento pra evitar a estabilização. Importante só dizer que existe uma corrente muito forte de doutrina sustentando que para evitar a estabilização valeria qualquer manifestação do réu nesse sentido, qualquer posicionamento do réu no processo, até mesmo dirigido ao juiz de primeiro grau, poderia ter o condão de evitar a estabilização, porque às vezes o réu não quer questionar aquela decisão, agravando, enfim, às vezes ele quer evitar aquela estabilização. Então a doutrina se posiciona forte já nesse contexto, de que qualquer manifestação dele poderia ter o condão de evitar essa estabilização, porém não é o que a lei estabelece, pra quem vai fazer prova, sugestão fique na letra da lei, existem, já a gente já tem verificado alguns julgados em concreto falando sobre a estabilização, aplicando estritamente o dispositivo do CPC, que fala sobre o recurso cabível, então só citar a existência do posicionamento da doutrina, mas é importante a gente lembrar que não é isso especificamente que a lei nos coloca. Tudo bem, pessoal? Desculpa me alongar aí. Um beijo, espero que vocês tenham curtido e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.